Gisele Bündchen, pra quem não sabe, Gisele é brasileira, é uma gaúcha do interior que nunca imaginou estar no topo aos 18 anos de idade. No circuito Nova York, Paris e Londres, ela encanta fotógrafos, estilistas e jornalistas especializados. E acaba de ganhar da revista Big uma edição inteira dedicada a ela. E foi no meio de uma sessão de fotos aqui em São Paulo que eu conversei com Gisele sobre verdades e mentiras do mundo da moda. Que eu não uso bastante. Eu acho bonito nos outros, mas em mim... Dicente, você está com 18 anos, você, de um ano pra cá, despontou no mercado da moda internacional. E queria saber, pra você, adiantou ou prejudicou o fato de você ser uma brasileira tão jovem e ter conseguido, em tão pouco tempo, esse espaço? Eu acho assim, que por eu ser brasileira ou não ser brasileira, isso não mudou muito. Eu acho que no início, quando eu comecei lá fora, quando eu cheguei lá, todo mundo achava que eu era alemã ou francesa. Eu falei, pare um pouquinho que eu sou brasileira. Só porque eu pareço, sei lá, que você acha que eu pareço, eu sou brasileira. No Brasil tem muita gente assim, tá? Hoje em dia, todo mundo sabe que eu sou brasileira, então eu acho que isso não tem muita diferença, assim, do que você é, do que você não é. Mas eu tenho orgulho de ser brasileira, eu acho que... Hoje em dia é bom, hoje em dia acho que é ajuda, hoje todo mundo sabe. Tem muita brasileira indo pro exterior agora trabalhar também. Quando foi exatamente que você chegou no topo, assim, pronto, agora eu tô acreditando, eu sou uma top model. Qual foi o teu melhor momento internacional? Que a partir daí você achou que a tua carreira realmente aconteceu? Eu acho que eu comecei a ver, assim, quantas pessoas importantes lá da moda internacional, como a Ana Winter da Vogue, como a André Leão Telly, como o Steven Meisel, o Mario Tecino. Essas pessoas começaram a trabalhar comigo e saberem quem eu era e eu não precisava mais fazer cash. O que mais, assim, foi surpreendente foi que tem um mercado lá da minha casa que eu vou, assim, muito raramente, assim. Mas é o único que eu vou porque é do lado da minha casa, em Nova York. É, em Nova York, tem a caixa de supermercado, olhei pra mim e falou assim, escuta aqui, eu te conheço algum cara. Eu falei assim, eu acho que sim, porque eu moro aqui do lado e eu só faço compras aqui. Ela falou assim, não, você é famosa. Eu falei, não, eu não sou famosa. Óbvio que eu tive um monte de revistas, eu falei assim, não, eu não sou. E ela pegou uma revista que tava lá, que eles vendem revistas no mercado. É aqui, sim, ó, pode assinar pra mim. O que você tem aproveitado essa temporada? Dá tempo de você fazer outras coisas, além de correr de um desfile pro outro, sessão de fotos? Eu acho que, assim, olha, eu não tenho muito tempo livre, normalmente. Eu não tenho, assim, reais, semanas, muito raramente eu tenho livre. Então, eu acho que, só um pouquinho. Vida, vida, pá de gritar, tudo bom. Tempo livre, eu acho que o melhor de tudo, realmente, como todo mundo fala, é viajar. Todo mundo gosta de viajar e conhecer lugares novos e falar, aprender a falar línguas novas. Eu tô aprendendo francês agora, então eu tô achando o máximo, assim. Há uma e meia atrás eu não falava nem inglês, então agora já é um, sabe, um inglês, italiano, espanhol, um pouquinho. Agora é francês, então eu já tô aprendendo mais, eu acho legal isso. Todo mundo fala que pra ser modelo, você tem que ser um pouco de atriz também. Até, nem tanto nas passarelas, mas nas sessões de fotos, você quase, às vezes, veste um personagem, né? Você tem vontade de ser atriz? Você se sente, às vezes, um pouco atriz? Eu nunca, eu nunca tive vontade, nunca foi um sonho meu ser atriz, também nem um modelo, foi uma coisa que aconteceu pra mim. Tipo assim, eu fiz uma revista agora, a Big Magazine, que foi assim, 20 fotógrafos, foi a revista inteira exclusiva nesse assunto. Então assim, cada fotógrafo, desses 20 fotógrafos, tinha uma ideia diferente. Então, eu era uma assassina, não eu tinha uma peruca loira, eu tinha que encarar uma mulher muito sexy, no outro eu era uma menina tímida, do campo, no outro eu era uma mulher muito maquiada. Então, eu acho que isso, você não pode ficar com a mesma cara, sabe, em todas as suas fotos. Eu fiquei sabendo de algumas coisas que o Steven Spielberg pediu no meu book pra minha agência, e eu nunca vi ele pessoalmente, e eu não sei muito sobre isso, porque eu nunca tentei me informar muito sobre isso, porque não é uma coisa que eu pretendo fazer agora. Se um dia acontecer uma coisa assim, de repente, né, daqui a um tempo, a gente faz. Chego ao sul, como um destino del coro. Ai, querida, chega todo dia de vôlei. Eu chegava vôlei, 4 horas por dia, eu era simplesmente a maníaca do vôlei, mas depois, quando eu comecei a ser modelo, de repente, tudo mudou, sabe, daí apareceu essa oportunidade de ser modelo na minha vida, e eu falei, bom, então eu vou tentar, né, então eu corri atrás desse negócio de ser modelo, então, tô sendo modelo até hoje, já faz quase 4 anos. E foi muito diferente, porque as pessoas de fora, do meio da moda, fazem uma ideia totalmente diversa do que acontece na realidade, né? Pra você, foi um choque? Foi muito diferente? Ou era mais ou menos do que você imaginava? Eu sou numa cidade de 12 mil habitantes, eu nunca tinha comprado revista, eu tinha 14 anos quando comecei, então eu era aquela menininha que, como eu nunca sonhei esse modelo, eu nunca li a revista, eu nem sabia que isso existia muito bem, eu era totalmente a menina do campo, então, quando eu vim pra São Paulo, foi muito um choque, assim, sabe? Foi super forte, mudando uma cidadezinha desse tamanho, porque eu sou chegador de vôlei, vim pra São Paulo, a segunda cidade maior do mundo, pra ser modelo, entendeu? Bom, tem muitas verdades e mentiras no mundo da moda, e uma delas gerou uma certa polêmica, né, época que a moda usou muito a imagem do aquele look mais detonado, associado a aero chique e tal. E no mundo da moda tem pessoas, assim como qualquer outro meio, que consomem drogas e tudo. Você com esse visual saudável, você consegue ver isso como uma verdade? Existem mesmo essas pessoas? Ou é mais uma imagem, uma polêmica gerada? Porque teve um fotógrafo que morreu e tal. É, eu... Uma das sortes, as estrelinhas que eu tive, foi quando eu comecei, que foi em 97, no final de 97, lá fora, lá fora, foi quando eu tava mudando essa coisa de aero chique pra coisa mais saudável. Qualquer meio diz que tem muita droga, entendeu? Eu não uso nenhuma droga, mas eu tenho certeza que pessoas usam. Sabe, que coisa ridícula, moda de drogas, isso nunca devia ter, isso era horrível. A modinha não é mais ser magrela hoje em dia, eu acho que a modinha é você ter o corpo bonito e em cima durinho e só, não tem que ser magrela ou coisa assim, acho que você sendo um corpo médio bonito é o que tá mais na moda hoje em dia, lá. Você já pensa o que vai fazer daqui um futuro próximo, quando você não for mais modelo? Ou nem chega a pensar nisso agora? Eu pretendo fazer no máximo mais uns 5 anos, e depois, de repente, desde a gente nunca sabe, eu tenho só 18 agora, eu não posso falar uma coisa, minha cabeça pode mudar muito até lá. De repente, o que surgiu de oportunidade? Eu gostaria, quando eu parar de trabalhar, morar num sítio, sabe? Ter meus cavalos, casar, ter filhos, como uma pessoa normal, entendeu? Voltar a morar no Brasil, daí... Então, pra encerrar, como é que tá tua agenda? Eu chego dia 24 em Nova York, eu deixo meu cachorrinho lá, porque ela não pode ir pra Londres. Daí eu vou pra Londres, acabar essa história da Big Magazine, que são 4 dias. Daí de lá eu vou pra Tulum, no México, fotografar a capa aí de trato de Face, com o Sante. Daí eu volto pra Nova York, dia 3 de fevereiro. Faço o Itália e vou com o Steven por 3 dias. Daí eu vou pra Miami, fotografo a American Vogue com o Bruce Weber. Daí eu volto pra Nova York, faço a American Vogue com o Steven. Daí começo um desfile em Nova York. Daí eu fico de Nova York, de Nova York pro desfile.